Clash of Clans Dica, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Lançamento Mundial do Clash Royale É isso mesmo rapaziada, hoje pela manhã acordei aí e já fui ver o meu Facebook Dá aquela olhadinha básica né E aí a rapaziada ela tava comentando e aí eu vi ali um post do Clash Royale Falando ali a respeito de um lançamento mundial de iOS e de Android Isso mesmo, de Android rapaziada Teremos Clash Royale em Android, em iOS a partir de Março Ainda não temos a data, o dia correto Mas em Março sabemos aí que agora vamos aguentar só um pouquinho Só mais um pouquinho Estamos aí quase no meio do mês de Fevereiro Um mês importante, um mês de aniversário do Bruno Clash Mas o próximo mês que é Março teremos Clash Royale A data a gente não sabe Porém aí assim que a gente tiver uma notícia aí a respeito da data correta Eu trago pra vocês aqui novamente, beleza? Só pra avisar pra vocês, então Em Março teremos Clash Royale para o mundo todo Em Android e em iOS, beleza? Um abraço, fui! 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 Um abraço, fui!